Você vai voltar a ser prioridade, viu? Você vai ser prioridade. E há se vá, viu? Há se vai. Te prepara, porque vai te procurar e você vai ser prioridade na vida desta pessoa. Escute e preste bem atenção em detalhes que eu quero te passar através deste vídeo. Eu vou entregar tudo o que papai está ministrando no meu coração. Você vai voltar a ser prioridade na vida de alguém. Você vai voltar e vai voltar a ser prioridade. Vai voltar a te valorizar. Vai voltar a dar valor na tua pessoa. Porque se tem uma coisa que ele vai se arrepender é de ter te rejeitado da forma que rejeitou. Te rejeitou quando mais você ajudou. E quanto mais precisou de você, você esteve pronto para socorrer. E saiu, virou as costas e nem disse nada e nem obrigado sequer falou. Mas você vai voltar a ser prioridade. Você vai voltar a ser prioridade. Porque quem planta vento, colhe tempestade. A tempestade vai soprar na vida de alguém. Alguém que agiu com ingratidão. E essa pessoa vai voltar a te procurar. Vai precisar de você. E você vai passar a ser prioridade. Vai enxergar em você o seu verdadeiro valor. Vai enxergar em você o seu verdadeiro caráter. Que nunca enxergou. E que saiu da forma que saiu. E nem obrigado sequer deixou. Vai colher tempestade. Pranta o vento. E quem planta vento, colhe tempestade. Vai voltar a priorizar. E você, com certeza, vai voltar a ser prioridade. Vai se arrepender. E vai se arrepender. Porque Deus vai trabalhar para isso acontecer. Se tem uma coisa que entristece o coração de Deus. É a ingratidão. Sempre quando alguém age de ingratidão. Logo, logo, acaba quebrando a cara. Porque a ingratidão cega a pessoa. E esta pessoa ingrata vai te valorizar. E vai ter você como prioridade. Porque vai buscar em você ajuda. E com certeza, pela humildade do teu coração. Você vai ajudar. Você vai voltar a ser importante. Você vai ser prioridade na vida de alguém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.